Fala galera, beleza? Tudo bom? É o seguinte, todas as vezes que a gente começa a falar sobre sistema de arrefecimento, o sistema ali que refrigera o motor do nosso carro, que mantém ele sempre trabalhando na temperatura certa, gera muitas dúvidas, né? O pessoal quer saber qual o aditivo colocar, qual a água colocar. Hoje eu tenho que responder uma dúvida muito comum, que é o seguinte, posso colocar água do poço ali no radiador do nosso carro, um reservatório ali de líquido de arrefecimento, tem que explicar tudinho pra você. Mas, né, se você tem esse tipo de dúvida, é porque você gosta de cuidar do seu carro. E se você não é inscrito, sabe o que você faz? Já se inscreve no canal e pra não perder nenhuma informação importante, você também ativa as notificações apertando aqui embaixo no sininho da vaquinha, que vai mandar a notificação e você vai ficar sabendo na hora que eu postar um vídeo novinha com muita informação boa, beleza? Então vamos lá, olha só, né? A recomendação sempre que a gente coloca, até mesmo que está no manual ali, é de você utilizar a água desmineralizada. Por quê? A água desmineralizada, ela passa por um processo que retira todas as impurezas e principalmente os minerais. Por isso até mesmo o nome desmineralizada. Esses minerais, eles são elementos que muitas das vezes causam, então, a oxidação e a corrosão. Então começa oxidando, ficando enferrujado, aquele aspecto amarronzado na água do nosso carro. A gente pensa até mesmo, poxa, é barro, tem lama, alguma coisa ali no radiador. Mas não é, é oxidação. E com o tempo essa oxidação, ela vai aumentando, enfim, retirando o material e corrói ali e você fica sem material, começa a aparecer vazamento, furo para todo lado. Tudo por causa exatamente dos minerais. Por isso, até mesmo você tem que utilizar o aditivo, né? Aqui nós temos um aditivo concentrado que ele deve ser diluído na água. Só que daí, poxa, Cleber, eu não tenho água desmineralizada, eu tenho o poço que é aqui do lado de casa. E a água é super boa, é uma delícia, geladinha, fresquinha, essa água desse poço. Eu coloco lá ou não? Não. Sabe por quê? Muitas das vezes você tem essa água aí do poço e dependendo das regiões, você pode ter uma concentração de minerais ainda mais elevada. Muitas das vezes a gente tem até mesmo aquela água que tem uma grande concentração de cálcio e isso pode gerar problemas ainda maiores para o sistema de arrefecimento. E eu posso falar para vocês por experiência própria, porque no tempo que eu trabalhava dentro da indústria, eu realizava muitos testes com radiadores e a gente via diversos problemas relacionados ali com a contaminação dessa água por excesso de minerais. E até mesmo isso é um fator que leva ali a ser negado essa garantia. Então se você comprou um carro zero, colocou água de torneira, água de poço e você vira a ter algum tipo de problema com o sistema de arrefecimento, a garantia vai testar o líquido de arrefecimento do seu carro. E se tiver impureza, excesso de minerais que não está previsto ali nas normas da montadora, essa garantia pode ser negada. Portanto, a água de poço não é recomendada. Quando eu devo usar? Somente em caso de emergência. Poxa, você parou na estrada, qualquer coisinha, enfim, poxa, não tenho água desmeralizada, numa situação de emergência, beleza, você coloca ali. Mas, né, chegou na sua casa, chegou na oficina, tudo mais, fez o reparo, volta então com o aditivo, pode ser o pronto uso, assim como nós temos aqui disso aqui, ou então o concentrado que você faz a diluição com água desmineralizada, que é a melhor para o sistema de arrefecimento aí do seu carro, que vai garantir essa proteção e até mesmo não anular o pacote ali de aditivos, o pacote protetivo para o sistema de arrefecimento, beleza? Ficou dúvida? Falei, poxa, Cleber, eu queria saber outra coisa, eu queria saber mais sobre o sistema de arrefecimento, deixa aqui embaixo, porque é com base nessas dúvidas, nos comentários de vocês, que a gente cria mais conteúdo aqui para o canal, a gente faz com o maior prazer para levar informação para que você não seja enganado e também tem um carro que dure muito, mas muito mesmo, beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até mais!